Em um minuto e meio, assista ao último capítulo de A Vida Dentro da Vida. Se crer que o universo e a vida não tem um remédio, esta história não é para você. Best seller mundial, traduzido a vários idiomas. Dois meninos, dois mundos, uma amizade, aventuras e um grande segredo que pode mudar o mundo. Conhecerá a Zofir, um mundo maravilhoso, evolucionado, uma civilização que conhece e utiliza um grande segredo. A lei fundamental do universo. Saberás que a Terra também pode ser como o Zofir. Alguns podem pensar que é só uma história. Aventuras, muito humor e acima de tudo, muita realidade. Você já o conhece? Venha encontrá-lo. De Henrique Barrios Ame o menino das estrelas. Final Os símbolos A experiência que relato agora Foi completamente diferente das outras que vinha tendo. Até então, toda simbologia que me era mostrada, era explicada. Mas explicada com palavras e não em nível de sensação. Agora, disse o meu professor, você está vivendo um momento muito difícil dentro de tudo que tua consciência traz. Pois junto contigo, os olhos fechados dos adormecidos poderão um dia vislumbrar a luz. A luz que paira sobre o véu negro que envolve o homem. Mas nem toda escuridão é completa. E para que possam se guiar nas trevas, sempre existe uma fenda. E por ela, a luz entra. Mantendo com isto, no homem, a esperança de um dia poder vê-la com a plenitude que lhe é própria. E não somente através de uma fenda, que na escuridão, pequenos raios indicam-lhe o caminho. Muitos dizem, Amaldiçoados raios de luz, que me mostram a claridade, mas eu me mantenho na escuridão. Professor, sobre o que você está falando? Eu não estou entendendo nada. Então, ele me respondeu da seguinte maneira. Eu sei que não está entendendo, pois as fendas sabem que são fendas. Mas a luz não sabe que é luz por não conhecer a escuridão. Lembro-me até que fiz uma brincadeira com ele, dizendo, Professor, por que não me explica tudo o que disse? Pois eu continuei sem entender nada. Depois que eu disse isso, ele me explicou que eu ia passar por uma experiência simbólica, pois a simbologia caminha junto com os fatos, e que aquele era o momento exato para que eu entendesse o valor dos sentidos e das formas. Em seguida, ele me levou para um lugar onde uma casa parecia ter acabado de ser construída, pois o seu aspecto era novo. Entramos, e o professor me disse que tudo o que havia dentro dela me pertencia, inclusive a casa. Eu disse a ele que tudo aquilo era muito estranho, pois eu nunca tinha tido uma casa como aquela. Ele mais uma vez repetiu o que sabia, insistiu que eu não devia me esquecer que a minha aula era simbólica. Portanto, eu não deveria raciocinar, mas apenas sentir, porque a simbologia somente é entendida a partir da sensação, e não da informação. Depois dessa explicação, ele me perguntou se a casa estava boa, ou se para mim faltava alguma coisa. Olhei em volta e achei a casa perfeita, mas lhe disse que se tivesse um lago, ela ficaria completa. Ele caminhou para o lado de fora, para que eu mostrasse o local em que gostaria que o lago estivesse. Depois que mostrei, ele me disse que a água estava longe, e me perguntou o que era necessário para que eu levasse a água até o lago. Respondi que era um canal. Eu estava achando tudo muito curioso, pois à medida que eu ia dizendo, as coisas iam surgindo, como num passe de mágica. Ali estavam o lago e o canal que trazia água em grande quantidade. Agora, tudo está perfeito? Eu disse que sim, e que estava do jeitinho que eu tinha imaginado. Nesse momento, ele pediu que eu olhasse tudo com atenção, pois íamos caminhar na beira do canal. Quando começamos a caminhar, uma coisa incrível também começou a acontecer comigo, pois a cada passo que eu dava, chamei a atenção do professor para o que estava me acontecendo. Ele respondeu que estava vendo, mas que o momento não era para que eu pensasse, e sim para que sentisse o que estava me acontecendo. De repente, paramos de caminhar. Eu olhei para dentro do canal e achei que ele estava muito largo e fundo. Em contrapartida, eu me sentia com o tamanho de uma criança de uns 4 anos de idade. Mas o raciocínio continuava o mesmo. Nesse momento, o professor disse que iria me colocar deitada no fundo do canal. Mas ele não queria que eu pensasse, apenas sentisse o que ia acontecer e que ele estaria ali fora, à minha espera. Ele disse também que eu só sairia do canal quando ele de lá me retirasse. Quando fui colocada na água, fechei os olhos e tive medo de me afogar. Mas eu ouvia o professor me dizendo Não tenha medo e nem pense. Apenas sinta o que vai acontecer. Não demorou e eu comecei a sentir a água passando sobre o meu corpo. E mesmo estando de olhos fechados, comecei a enxergar. Mas, enquanto eu vi a luz que parecia ser do sol, através da água tive também uma estranha sensação de vazio e de tempo. De vazio, porque era como se nada existisse naquele momento. A não ser eu e aquela água que corria sobre o meu corpo. E de tempo, porque tudo que vinha como lembrança parecia estar tão distante de mim. Num passado que eu jamais recuperaria. E como consciência de momento, a única que eu tinha era a seguinte. Parecia que eu já estava há muitos séculos ali dentro daquela água. Foi em meio a todas essas sensações que senti a mão do professor tocando a minha e me puxando de dentro do canal. Quando olhei para mim, notei que já não estava pequena, mas tinha a forma adulta que tenho hoje. Ao olhar para o canal, vi que ele também tinha se modificado, pois o mato tinha crescido à sua volta e ele estava escondido entre os arbustos que impediam que a luz chegasse até a água. Ao caminhar de volta na direção do lago, vi que toda a paisagem estava como se tivesse sido abandonada. Tudo que antes era novo estava velho e acabado. Fiquei triste ao ver que o antigo lago que eu tinha imaginado não mais existia e em seu lugar apenas uma lama podre e mal cheirosa infestava o ambiente de insetos. Quanto à bela casa, dela só restavam ruínas. tentei perguntar ao professor o que tinha acontecido, mas ele repetiu a mesma frase. Não raciocine, apenas sinta. Quando chegamos ao que antes era uma linda varanda, comecei a ouvir vozes que vinham do interior da casa e mais uma vez tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ele não deixou dizendo Não fale, sinta apenas. Confesso que era muito difícil não pensar, mas eu nunca discuti com ele. Foi em razão disso que fiz o máximo que pude para seguir suas instruções. Entramos na sala. Ali eu tive uma grande surpresa, pois a casa estava em ruínas, mas dentro dela todos os meus alunos e amigos íntimos me aguardavam com uma grande festa. Quando eu os vi, minha consciência se estabilizou no presente novamente, pois até aquele momento eu ainda estava me sentindo no passado. Enquanto eles me abraçavam felizes, perguntei ao professor se minha experiência simbólica já havia terminado. Ele respondeu que não. Portanto, eu teria que continuar sem raciocinar e apenas agir e sentir tudo o que ia acontecer. Eu estava em minha casa. comecei então agir como tal, dando atenção e cumprimentando a cada um como sempre faço. Mas, de repente, entre as pessoas ali presentes, vi um rapaz que eu não conhecia. Cheguei perto dele, me apresentei e perguntei como ele se chamava. Ele respondeu que se chamava Shiva. Olhei para ele e fiz um comentário, dizendo que eu já tinha ouvido falar de Shiva, mas que pensava ser uma mulher e não um homem. Ele sorriu dizendo, Isso não importa, pois Shiva não é um ser humano, mas sim uma capacidade humana. Depois de dizer isso, ele me convidou para sairmos do meio das pessoas, pois tinha que me mostrar algo em particular. Olhei em volta, mas a casa estava cheia, então peguei em sua mão dizendo, Shiva, no momento, só o quarto está vazio. Se servir, podemos ir lá. Sim, vamos. Quando entrei no quarto, vi que tinha duas camas, e ao contrário do resto da casa, ele era novo e muito bonito, mas com um detalhe bastante estranho. A janela estava aberta e do lado de fora, o sol parecia estar quente, pois sua luz iluminava totalmente uma das camas e a metade do quarto, enquanto a outra metade e a outra cama estavam no escuro. Olhei para ele dizendo, que coisa estranha, o professor me disse que esta casa é minha, mas eu nunca vi este quarto, será que não estamos no lugar errado? Não, não estamos. Depois de dizer isso, ele me perguntou de que lado do quarto eu queria ficar, respondi rápido, no claro, a luz do sol está tão boa, quando acabei de dizer onde eu queria ficar, ele foi para a cama, deitou-se e pediu que eu me sentasse a seu lado e olhasse para seus olhos, sentei, olhei para os olhos dele e fiz o seguinte comentário, você parece indiano, mas eu não sabia que os indianos tinham os olhos tão pretos e tão bonitos, se gosta, olhe com bastante atenção, quando acabou de meu olhar já parecia estar preso ao dele, a luz que antes entrava pela janela, concentrou-se então nos olhos dele, que foram adquirindo um tamanho maior e coloração diferente, não sei como e nem porquê, mas em pouco tempo eu estava enxergando de dentro dos olhos dele, e foi em meio a uma infinidade de cores que eu senti novamente a sensação de tempo, porém o passado que antes eu senti tão distante quando estava dentro do canal, foi trazido rapidamente com cenas e sensações para o presente que eu estava vivendo naquele momento dentro da experiência, também outra sensação curiosa acontecia junto junto com tudo isso enquanto eu me sentia os próprios olhos daquele homem podia sentir como o lado escuro do quarto era frio e sem vida no resto da casa eu vi as pessoas rindo e brincando como se tudo fosse uma festa enquanto que eu de dentro daqueles olhos sentia que não era uma festa quando isso terminou me vi na sala novamente e o homem que dizia se chamar Shiva lá estava ao lado do professor tentei perguntar o que tinha acontecido mas Shiva me fez um sinal de silêncio colocando o dedo indicador sobre a boca enquanto isso um dos meus amigos chamou a minha atenção dizendo você hoje não vai nos servir nada para comer estamos com fome pedi licença a todos dizendo que eu ia até a cozinha preparar a comida fui sozinha ao abrir a porta vi que ali havia um grande fogão a lenha o fogo estava apagado e na parede que ficava acima do fogão havia uma grande cobra que descia assim que ela me viu se enrolou e armou o bote para me morder nesse momento eu comecei a gritar por socorro então vidalto entrar na cozinha para me ajudar quando eu o vi gritei uma cobra apontei na direção dela apavorada mas ele com toda calma disse não tenha medo é apenas uma cobra ele caminhou na direção dela e esticou o braço com a mão fechou a boca da cobra que de boca fechada expeliu algo dentro de sua mão quando isso aconteceu ele abriu a mão e dela caiu um homem que em seguida correu para fora da casa uma vez mais a cobra abriu a boca e ele tornou a fechá-la com sua mão recebendo novamente o que ela expelia quando ele tornou a abri-la outro homem caiu no chão da cozinha e como anterior correu para fora da casa enquanto isso a cobra armava um novo bote mas Dalton levou a mão em sua direção e pegou em sua cabeça tirando-a da parede dizendo veja o que se faz com uma cobra depois de dizer isso ele girou o braço jogando a cobra pela janela bem longe da casa depois que tudo estava calmo saí a fim de pegar lenha e acender o fogo para preparar o jantar foi com espanto que vi que a lenha cortada que eu vira quando a casa era nova ainda estava no mesmo lugar e empilhada da mesma maneira porém podre muito podre mas eu fui pegá-la assim mesmo quando comecei a removê-la dela saiam bichos próprios de madeira velha que ao caírem no chão se transformavam em seres humanos e corriam para longe de mim outros ameaçavam me atacar mas em seguida desistiam e iam embora também dessa vez eu tive medo mas não tanto quanto tive da cobra também dessa vez voltei para a cozinha fiz o fogo e preparei a comida quando todos estavam comendo duas mulheres bateram a porta da sala pedindo para entrar e participar da festa e do jantar principalmente do jantar pois elas diziam que estavam com fome eu não me opus afinal tinha tanta comida elas entraram comeram à vontade e conversaram com todos que ali estavam quando se preparavam para ir embora me chamaram e agradeceram a hospitalidade e a comida saíram e foram embora enquanto meus amigos e alunos continuaram na casa não demorou e ouvimos novamente baterem a porta quando abri vi que as duas mulheres tinham voltado porém traziam dois policiais para me prender eu não entendia o que estava acontecendo e nem porque aquelas duas mulheres tinham feito aquilo foi então que Humberto Brasil chegou perto de mim pôs a mão em meu ombro e disse elas elas se sentiram ofendidas com a quantidade de comida que você pode oferecer elas acham que você está super alimentando esta gente e essa é a razão pela qual elas trouxeram a polícia por considerar tudo isto um grande desperdício quando eu ouvi dizer o motivo da minha prisão comecei a chorar dizendo não é possível eu só quis oferecer o melhor para todos dando que olhei para o professor e perguntei professor eles não vêm foi enquanto eu fazia essa pergunta que minha experiência simbólica chegou ao fim depois que toda essa situação simbólica terminou eu quis saber do professor o sentido da minha experiência e como a simbologia seria aplicada no trabalho que eu venho fazendo os símbolos fazem parte do universo e para ser autoconsciente tem-se que conhecer a linguagem representativa e só se conhece essa linguagem e seu valor através dos sentidos e não das palavras professor porque aquela casa e não a minha em que eu vivo hoje porque a sua casa é real e por ser real não representa surpresa a novidade se tudo era para representar a novidade porque a casa não tinha o lago já que você sabe o quanto eu gosto de água este detalhe só você poderia perceber e reproduzi lo em sua experiência pois o lago simbolicamente representa sexualidade feminina mas se o lago já estava ali por que me disse que a água estava longe e principalmente o que eu achava que era necessário para que ela chegasse até o lago porque um lago com água parada simboliza a morte da sexualidade feminina e o canal representa a vida pois ali ele simboliza o homem a união a reprodução e quando estávamos caminhando na beira do canal por que fiquei menor professor esta pergunta que você me fez você poderá me responder como você estava se sentindo pequena e frágil professor tua consciência e teus sentidos também se fragilizaram não acho que não pois eu percebi e senti tudo o que me aconteceu enquanto eu estava dentro do canal professor quando eu saí de dentro do canal vi que havia se passado muito tempo pois a casa estava velha o lago estava morto mas o canal embora escondido dentro do mato nele a água corria e estava fresca qual o sentido disso o canal a esperança a casa e o lago o momento o presente e você lembra como o lago era bonito quando eu estava vendo através dos olhos do homem que dizia se chamar Shiva percebi muita coisa professor mas apenas duas realmente me deixaram impressionada uma foi perceber a frieza que havia do lado escuro do quarto e a outra foi ver que na casa todos pareciam felizes com a minha presença mas eu senti que não estavam senti que por trás de cada sorriso as pessoas tentavam esconder o que na realidade estavam sentindo e eu não vi felicidade em ninguém posso saber o significado do que senti ou não vamos voltar sua atenção para o quarto lembre do lado claro e do lado escuro agora me diga o que sentiu quando nele entrou senti que era algo que eu não conhecia e porque preferiu a parte clara do quarto porque ali havia luz e calor e era um calor tão envolvente tão bom e como sentiu o lado escuro estranho e frio professor aquele quarto simbolizava os dois lados do ser humano o que ele mostra e o que ele esconde agora vamos à cozinha ali havia algo que simbolicamente você já conhecia pois quando estudamos a força da simbologia expliquei a você que várias cobras representavam sabedoria e uma só representava traição portanto a traição será constante em tua vida e pode vir de qualquer pessoa e a comida como que ela entrou na minha experiência esta comida te foi pedida e tu não recusaste é bom lembrar que a fome de saber é insaciável por essa razão para todo peso existe uma medida e a luz professor o que ela estava representando nessa experiência essa pergunta eu não poderei te responder mas pergunte as fendas e elas te darão a resposta depois de me dizer isso ele me pediu que não mais perguntasse e foi em silêncio que me trouxe de volta para o meu corpo físico irmos em busca das estrelas no espaço exterior sem procurarmos explorar verdadeiramente nosso espaço interior para nos conhecermos melhor é o grande drama que vive atualmente o ser humano na terra dos tempos antigos até hoje grande parte da humanidade só mudou tecnologicamente o planeta ficou pequeno e podemos chegar a qualquer ponto dele rapidamente sem maiores problemas o planeta ainda anda envolto em guerras fratricidas pela conquista de bens materiais ou do escravagismo de milhares de mentes para interesses específicos sejam eles de caráter político ou religioso a sede de se saber algo mais acerca de si mesmo é tônica fundamental da era que estamos atravessando pois o homem sempre indagou acerca de si mesmo encontrando mil respostas mas que sempre o deixaram em duas posições entre crer e duvidar a fantasia os mistérios e a mística dão respostas numa mistura em que o ser humano se confunde entre o real e o irreal aquilo que é e aquilo que ele pensa ser ou é conquistar a autoconsciência é estar na verdade consciente não só de si mesmo mas de todo universo que nos cerca despido de preconceitos rótulos e condicionamentos alienantes através de nossa vivenciação do dia a dia geração após geração existe vida após a morte acompanhando esta pergunta surgiram várias outras se existe como seria seria um mundo de luz ou de trevas seria esse mundo de formas ou não se não existem as formas a luz nem a escuridão como seria será que ao morrer seríamos lançados em um espaço vazio com luz suave e névoa fina onde reina a paz eterna ou ainda nada disso exista e a morte seja o fim de tudo o esquecimento eterno quem sabe o conhecimento que hoje tenho nesta área só me foi possível depois que comecei a praticar a técnica ensinada a mim por karran técnica esta que tem como objetivo a consciência da autoconsciência segundo karran somente a autoconsciência poderá responder estas perguntas saia da tua matéria e verás que tu és a mente que pode ver que pode sentir aprender e raciocinar então poderás entender que a matéria é somente uma parte sua e não totalmente você confesso que naquele momento não entendi as palavras de karran nem tampouco pensei que um dia poderia entendê-las em se tratando do mundo espiritual foi sempre mais fácil imaginá-lo do que participarmos dele em princípio estávamos impossibilitados de participar do mundo espiritual em razão do grande bloqueio que sofremos com a queima de nossos neurônios na época do acidente com a terra como disse karran mas também palavras dele dão-nos conta de que nossa recuperação está sendo magnífica e por isso já podemos deixar de imaginar o mundo espiritual e participarmos dessa grande realidade que é a inexistência da morte espero que as únicas respostas que lhe faltem sejam estas perguntas quem é você o que é você e por que você não é desta consciência que estamos falando mas de uma outra de um outro tipo de saber quem é você não se limita em quem é você agora mas é também quem você foi antes desse agora em vidas passadas o que é você é o estudo que você fará sobre seu corpo físico para que possa dominá-lo e por que você é o entendimento que você vai adquirindo das vidas passadas do domínio sobre sua matéria e provavelmente entenderás no futuro o porquê até mesmo deste momento de agora é sabido que vários grupos trabalham em busca da autoconsciência e essa busca não teve o seu início agora provavelmente se iniciou no momento em que o homem vendo um corpo sem vida chorou porque sentiu a dor da separação da perda nesse momento uma grande pergunta desponta em seu raciocínio será que viver é só isso se assim for não tem sentido viver a partir daí iniciava-se a grande busca a busca incansável da autoconsciência e muitos foram os acertos e erros da humanidade em busca deste conhecimento por falta de dados concretos mas muitos foram e continuam sendo os caminhos a percorrer algumas pessoas preferem o caminho da abstinência outras o da autoflagelação e existem ainda os que buscam o caminho da autoconsciência através do jejum e da meditação enfim de uma forma ou de outra todos buscamos ter acesso ao mundo espiritual mas poucos são os que até agora o conseguiram infelizmente alguns alguns dos que puderam ter certeza da vida após a morte não sabemos se por vaidade ou por falta de informações mudaram seu comportamento essas pessoas não se sabe bem qual a razão limitaram e continuam limitando suas vidas renegando praticamente tudo o que existe no mundo físico deixando quase sempre a nítida impressão de que fazer parte do mundo físico ou material seja a parte negativa do ser ou ter matéria e gostar dela seja a prova de imperfeição humana queremos lembrar que este trabalho tem importância fundamental para nós seres humanos segundo Carran não é a primeira vez que esses exercícios são ensinados aqui em nosso planeta infelizmente o objetivo deste trabalho sempre foi modificado em função das interpretações dos fatos que nos ocorrem fora do corpo físico esperamos que isso não ocorra agora pois os tempos são outros e o entendimento também Carran diz que a interpretação dos fatos só mostra a falta de entendimento sobre os mesmos pois se entendemos não interpretamos sabemos quero lembrar que sei não ser perfeita aos olhos da maioria que trabalha em busca da perfeição porém quero lembrar também que este no momento ainda não é o nosso objetivo Carran lembra ainda que tudo o que existe foi criado pelo Criador e ele não vê defeito em sua obra também conforme suas palavras somente depois de termos acesso a nós mesmos é que teremos meios para saber se estamos ou não sendo coerentes com a grande realidade do universo o Legenda Adriana Zanotto